Música Olá, sou o Paulo Rebelo, sejam bem-vindos à última crónica, os melhores jogos para apostar durante o fim de semana. E para o final nós temos o jogo do título. Não é frequente assistirmos a um jogo que decide o campeonato entre as duas equipas que podem efetivamente lutar pelo campeonato, mas vai ser isso que irá acontecer precisamente este ano em Espanha. A última jornada opõem o Barcelona e o Atlético de Madrid e quem ganhar o jogo ganha não só um jogo, mas todo um campeonato. O jogo será em Camp Nou e isso é uma vantagem para o Barcelona. O Barcelona diz-nos a estatística que este estádio é o mais difícil de ser visitado pelas equipas espanholas. O Barcelona é quem consegue maior número de pontos em casa. No entanto, este vai ser já o sexto jogo da época entre o Barcelona e o Atlético de Madrid. E para o Barcelona ser campeão terá que fazer algo que ainda não conseguiu fazer nesta época. Terá que vencer este Atlético de Madrid. Eu agora poderia, como habitualmente, fazer um levantamento estatístico sobre este jogo, mas, na minha opinião, isso seria um exercício em vão. O meu conselho para jogos como este é deixar a estatística de lado. O que irá terminar o vencedor do encontro será algo mais intangível, como a alma da equipa, a vontade, o querer, a entrega que os jogadores serão capazes de colocar em campo. A maioria dos aportadores acha que o resultado mais provável de acontecer é a vitória do Barcelona. Nesta altura, o prémio está a 1.87. Enfim, creio que não há dúvidas que este Barcelona tem melhor os jogadores do que o Atlético de Madrid e joga em casa, o que é, efetivamente, uma grande vantagem para este jogo. No entanto, chama a atenção do seguinte. Conforme aqui referi, creio que serão fatores mais intangíveis a terminar o desfecho deste encontro. E se estamos a falar de alma, da entrega, de raça, então, isso aí, este Atlético de Madrid tem-me de sobra. Se eu tivesse que fazer uma aposta antes do jogo começar, eu confesso que a estas odds escolheria apostar contra o resultado mais provável de acontecer, ou seja, contra a vitória do Barcelona. Creio que será possível, durante o jogo, fechar essa posição com lucro. No entanto, eu para este jogo não vou fazer nenhuma aposta antes de começar o jogo. Estou convicto que, durante o jogo, iremos ter várias oportunidades para apostar com valor e creio que irei mudar o meu sentido da aposta várias vezes. Algo que, numa bolsa de apostas como a Betfair, é possível fazer. Com a maioria dos campeonatos já terminados, não vai haver, durante esta semana, a eleição da aposta mais segura. No entanto, podemos aproveitar este espaço para fazer um breve balanço desta crónica. E o balanço é muito simples de fazer. Acertamos todas as apostas. Todas as semanas, nós elegemos, em conjunto, na Academia das Apostas, aquela que nós chamamos a aposta mais segura, ou seja, a aposta que estávamos plenamente convictos, que não iríamos falhar. Ao todo, foram 27 apostas e entrodes de 1.06 a 1.41, e não falhamos qualquer aposta. Ou seja, fizemos juros ao nome da rúbrica Aposta Mais Segura. A todos aqueles que, como eu, participaram na eleição da aposta mais segura, os meus parabéns.